Surprise! Galerinha, hoje vai ser um dia muito legal! Sabe por quê? Porque hoje é dia de comprar o meu material escolar! Isso mesmo, Louise! E você tá animada? Estou super! Super animada! Sim, galerinha! Então, Louise, corre, toma banho, que nós vamos pro shopping e eu ainda tenho uma surpresa! Ai, que legal! Galerinha, eu já volto, mas antes já vai deixar o seu like! Você não quer saber qual é a surpresa? Qual é a surpresa? Vai duas pessoas, duas amigas com você pro shopping comprar o material! Sério? Que legal! Então, galerinha, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram! E já é o mundo da Lumi! Então, bora lá pro vídeo! Galerinha, já estou aqui e a gente vai escolher agora os meus cadernos! Então, vamos! Ai, como seja bonito! E aí, Louise, já escolheu? Sim, galerinha! Eu vou com esse caderno aqui, ó! A Louise optou por um caderno grande esse ano! Ano passado foi com... Qual bichinho? Não lembro-me! Era que nem camelo! Como é? Lhama! Lhama! E lhama! Isso! Eu usei mesmo, ano passado! Agora vai ser esse! Tu gostou desse? Vamos lá! Então, item 1 concluído! E agora eu vou comprar lapiseira e marca texto aquele de sombra, sabe gente? Gente, cinza, que faz título, então... Já achou? Já! Cadê? Eu sou baixa pra pegar, pode? Alguém pode pegar! Deixa eu ver se é o meu caso! Deixa eu ver se é o meu caso! A saga da Louise em pegar... Quer que eu tente? Deixa eu pegar! Eu tô... Três! Eu esqueci que é a Mariana! Agora a Clara é alta! Então... Ó, gente, aí eu peguei aqui... Mostra aqui, Louise, o que é? Marca texto! É marca texto esse? Não, um cinza que faz... É que faz... Como fala? É que faz... Não! É que faz sombra pro título! Ah! A Louise agora está escolhendo a caneta! Mas eu acho que é melhor esse aqui... Porque eu só quero essa pra título! Então acho que é melhor essa um pouco mais grossa! É esse daqui que me pegou? A grossa? Não! 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 A gente vai levar uma caneta de idade nesse ano! Tá! Ó! Gente, me esqueça! O que é isso? Essa aqui? Eu vou pegar... Essa! Aqui do meio! Vamos! O que, filha? A caneta... Vai levar qual? Essa daqui grossa! Grossa? Essa é boa? Vai levar grossa? Vai levar a luta! Vai! Vou levar uma luta! Será que vai? Vai tentar aprender esse ano! Vai fazer título esse ano! Tentar aprendendo! Mãe, eu posso levar uma? Pode? Ou não? Pode? Sim! Nossa, é barato essa roxa! Eu vou levar roxo porque é minha cor! Uuuuuh! Eu acho que esse rosa aqui é meio... Rosa! Roxo! Rosa! Rosa é livre! Eu vou levar esse rosa! Ela vai levar o rosa! Eu vou levar esse rosa e esse preto! Eu vou levar roxo porque é... Porque sim! Você não vai levar esse preto! Eu acho que eu vou levar um preto desse também! Eu vou levar esse preto! Pronto! Vou levar um desse também! Eu sei! Eu gritei, gente! Sei que era! Nossa, coisa muito escura! Não gostei muito escura! Deixa eu ver se... Mas eu fico estranho no papel assim, fica escuro! Muito escuro! Qual a caneta, Louise? Gente, eu quero levar... Uma caneta dessa aqui, assim, ó! Essa daqui preta que é a fada! Nunca vi caneta apagar! Então, tem essa borrachinha aqui que faz ela apagar! Então, tipo... Né? Vamos levar ela! Que maneiro, hein? Sim! Então vamos! Vamos pra onde agora, Louise? Não sei! O que que falta mais? O que falta? Muita coisa! Galerinha, eu vou levar essa borracha aqui! A mesma borracha que eu levei ano passado! Porque essa borracha aqui é muito boa! Muito boa, né, Louise? Uh! E apontador? Onde tem apontador? Olha lá! Lá na sua frente! Ah, tá! Vai lá, gente! Fiquei... Eu tô sendo! Tá! Qual apontador? Não sei! Eu acho que não sei! Qual apontador? Tem esse aqui, ó! Só aqui! Você gostou desse? Sim! Então tá bom! A gente vai levar esse apontador! Tá bom! Vise, a cola aqui! Ai, quanto que é essa daqui? É verdade, a cola! Dessa vez, gente, eu vou levar a líquida porque ano passado eu levei a bastão e eu não gostei muito da bastão! Então vamos levar a líquida! Eu prefiro a bastão! Vamos levar essa daqui! Eu comprei duas da bastão! Eu não gosto da bastão! Porque ela não... Eu não consigo colar! É porque essa aí demora muito pra secar e fica toda marçada no papel! Eu não gosto da bastão! Tá! Falta mais o quê? Vem pra cá! Falta mais? Não sei! Porque, tipo, galerinha, eu já tenho muita coisa em casa que sobrou do ano passado, né? Então, tipo, eu não preciso levar muita coisa! Vamos aproveitar o que tem em casa, né, Louise? Sim, galerinha, já tem muita coisa lá em casa! Então, tipo, a gente só tá levando o que realmente precisa! Só pra acrescentar, né, filha? Sim! A gente tem muita caneta, muito lápis... Sim, todo mundo tem um post-it lá, só que eu tenho um post-it transparente! Então, tipo... A Louise tem praticamente tudo, né, filha? Tem tudo! Só faltava, tipo, o caderno... Esses negocinho que eu mostrei pra vocês, né, gente? Mas é isso! Vamos lá pagar! Então, galerinha, já vai deixando seu like, se inscrever no canal e se inscrever lá no meu Instagram! E Gê, Mundo da Louisa! Então, até o próximo vídeo! Tchau!